Música Reconstruir a história de Caxias do Sul e preservar a memória da nossa cidade. Este é o trabalho do Centro de Memória da Câmara de Vereadores. Desde 2008, o Legislativo Caxiense promove, com o apoio do Arquivo Histórico Municipal, a digitalização, a difusão e o acesso aos documentos que registram a nossa história. O acervo, disponível na internet, apresenta, entre as suas séries documentais, as leis orgânicas do município. Desde o primeiro texto, publicado em 1892, a coleção já reúne todas as leis orgânicas publicadas até hoje. Resoluções sobre a organização do município, o funcionamento dos poderes executivo e legislativo, as responsabilidades dos gestores, a ordem econômica e social da cidade, são algumas das informações preservadas pelos documentos. Também está disponível na internet o primeiro Código de Posturas Municipal. Publicado em 1893, o material trata dos antigos costumes de nossa cidade, referindo-se, por exemplo, às práticas de andar a cavalo e portar armas de fogo em locais públicos. Conheça a nossa história! Acesse o site da Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto